Se você quiser demais andar na lua Ou ganhar na loteria Ou ter um prêmio Nobel Se o seu sonho é viver na euforia de Quem sabe um belo dia ir mais alto do que o céu Pode ser que demore a vida inteira E essa vida é passageira Vale a pena se lembrar Pra chegar onde você sempre quis Onde você sempre diz que a felicidade está Não sei se vale a pena esperar Pra ser feliz amigo Sonhar grande é um perigo E pouco realizar Viver vai ser mais pleno Se também sonhar pequeno E no pouco se alegrar Que essa vida passe igual pra todo mundo E em menos de um segundo Tudo pode se perder Aprender a ser feliz de qualquer jeito É o caminho mais direito Pra não se arrepender Se Jesus é o meu melhor amigo Já não corro mais perigo De por nada ser lembrado Fico em paz Pois o céu é o meu alvo E por Cristo já fui salvo E todo o resto é só detalhe Enquanto ele não pede E digo Pra ser feliz Para ser feliz Para ser alegre Sonhar grande é um perigo E pouco realizar Viver vai ser mais pleno Sinto bem sonhar pequeno E no pouco se alegrar Pode ser que demore a vida inteira E essa vida é passageira E essa vida é passageira Vale a pena se lembrar Pra chegar Onde você sempre quis Onde você sempre diz Que a felicidade está Não sei se vale a pena esperar Pra ser feliz Pra ser feliz amigo Sonhar grande é um perigo E pouco realizar Viver vai ser mais pleno Se você vai ser mais pleno E você também sonhar pequeno E você também sonhar pequeno E no pouco se alegrar E no pouco se alegrar Se feliz amigo Sonhar grande é um perigo E pouco realizar Nesta vida nada vai se levar Viver vai ser mais pleno Se também sonhar pequeno E no pouco se alegrar Se alegrar Se alegrar Se alegrar E no pouco se alegrar Se feliz amigo E no pouco se alegrar E no pouco se alegrar